Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance. Hoje eu estou longe dos estúdios do SBA, eu estou no Hotel De Ville. Meu convidado hoje é mergulhador, galã, dono de uma empresa de cosméticos e muito mais, mas um cara que eu admiro muito, Henrique Castelli, seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance. É isso aí, Cauê. Gostei da apresentação, hein? Gostou da abertura? E a gente não combinou nada, hein? Gostei, bons elogios. Valeu. Irmão, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Aqui, eu sei que seu tempo está corrido pra caramba, você está com uma agenda violenta. Mas é assim que é bom, né, cara? A gente vem de uma pandemia aí de tanto tempo preso, entretenimento principalmente, né? A gente que trabalha com isso tentando voltar ao teatro, né? A gente voltar a fazer as novelas no ritmo que as horas estão voltando, mas não no ritmo ainda que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente não pode em nenhum momento reclamar do trabalho. Imagina, de jeito nenhum. A gente tem que dar graças a Deus de estar produzindo. Posso confessar uma coisa aqui, hein? Pode. Antes de conversar a entrevista? Pode. Rapaz, esse cara é galã demais, mas estamos sentindo mal perto dele aqui. Ih, mas... Esse cara é galã demais da... Você está com quantos anos aí? Estou sem dormir há três dias, cara. Quantos anos você está? 44. Quanto? 44. 44. Tá bem. Obrigado. Irmão, vamos lá. Eu tenho muita coisa pra te perguntar. Eu vou tentar resumir aqui e focar naquilo que... Primeiro, você já veio pra Campo Grande, você já veio pro nosso estado. Qual que é a tua experiência aqui com a Cidade Morena, com o Mato Grosso do Sul? Eu já vim pra cá, cara. Já fiz muito evento aqui. Aliás, acho que eu já viajei o Brasil todo, cara. Ontem eu estava em Ribeirão Preto e aí eu subi lá, uma pessoa no palco, eu estava apresentando o evento e me lembrando de coisas em cima do palco. Uma mulher ontem chegou pra mim e falou que eu fui o padrinho de casamento dela 22 anos atrás. Então, cada cidade tem uma história. Aqui no avião, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, já uma pessoa já me lembrou, já. Você fez uma festa aqui e tal, e de 15 anos. Aquela desdeputante. É, e eu estava na festa e que alegria que você está aqui hoje na Cidade. Parabéns pelo seu trabalho, elogiando, e parabéns pela clínica, né? Porque a gente está abrindo uma clínica de estética aqui em Campo Grande. Parabéns pelo projeto e tal. Assim, no banco de trás, assim, eu fiquei muito feliz, né? Legal. Você vai influenciando pessoas ao longo do tempo, né? Muito bacana. Às vezes você não espera, né? Mas vamos falar da clínica, tá? Vamos falar, vamos falar o que você veio fazer aqui, mas calma. Pera aí. Não, não. Eu quero falar um pouquinho de você, hein? Eu sei que você é... Eu descobri um defeito grande, se eu sei que você é São Paulino, tá bom? É, não é o time do povo, não é o defeito, não é o time... Todo mundo algear. Mas deixa eu cornetar, porque eu sou flamenguista, então eu preciso cornetar, pô. Então não tem como. Mergulhador, me corrija se eu estiver errado. Gosta de mergulho, certo? E motociclista, gosta de moto, certo? Também. Fala um pouquinho dos seus robes pra nós. A gente fala que no Sport, eu falo do mergulho, eu estava conversando de mergulho e é um... Eu descobri no mergulho, numa terapia, cara. E sem... Foi por um acaso, né? Tem mais de 15 anos que eu já faço mergulho profissional, hoje, né? Dive master, né? Hoje eu sou o instrutor bonito, já. Já, opa. Quando conhece bonito, mergulhador, tem que conhecer bonito. E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo, primeiro como uma terapia, eu fui me sentindo muito bem. Porque realmente você fala como se fosse um astronauta. Você está em outro... Literalmente em outro planeta, né? É um tesão, eu gosto. Você usa um cilindro, você está com uma roupa especial, você está num lugar que você não pode falar, né? Então, e aí eu fui descobrindo que é um Sport radical mesmo. Bacana. Então aí você não solta de paraquedas, não sei o quê, porque quem faz mergulho, a pessoa acha que isso é tranquilo. É nada. Não, é perigoso, você tem que ter... Eu falo sempre, quem quer fazer mergulho, tem o recreativo, que você faz mais, o mergulho... Quando você vai se profissionalizando um pouquinho, vai querendo um pouco mais profundo, conhecendo outros lugares... Tem realmente que estudar, entender daquilo, porque eu já passei por algumas situações que se não fosse a dedicação no estudo, na própria teórica e prática, você ter aquilo como, né, não como uma brincadeira, não estaria dando essa entrevista aqui hoje. Rapaz. E a moto? A moto é a mesma coisa. Acho que é a vida, né? Você não tomar cuidado na vida... Mas qual que é a pegada da moto? É rolezinha de final de semana, é viagem? Cara, eu não tenho nem carro, cara. Ah, é? Já resume, né, a pergunta. É moto mesmo? Só moto? É. Eu não tenho nem carro. Você mora no Brasil inteiro, mas fixamente onde você fica? Eu moro em São Paulo. São Paulo? E esse final de semana, como eu tô trabalhando em umas feiras que eu tô fazendo com a marca, vim aqui hoje, depois a gente vai falar o motivo real da gente estar aqui em Campo Grande, esse final de semana. E tá tendo um evento, taço, de meus amigos, né, lá no Saldo Guaíra, no Paraguai. Conheço, é bom, tá legal. Tô uma galera lá, tá legal, eu não pude estar. No próximo você vai. Na vida não pode ter tudo, né? Tá certo. Rapidão, São Paulo, irmão, paixão? Verdade que você mora na frente do Morumbi ou é mentira? A cidade ou o clube ou... Não, o clube é São Paulo, pô. São Paulo. É, não, isso aí é... Aqui tem muito São Paulino, né? Tem. Eu tava vendo a pesquisa outro dia no Globo Sport, mostrando, né, as maiores torcidas, o Flamengo, eu não sei se tá certo isso aí, o negócio do Flamengo também, mas depois a gente discute isso aí. Eu acho que dá uma mexida aí nessa margem, mas tudo bem. Depois vem um time que eu esqueci o nome, brincadeira. Depois vem o São Paulo. É São Paulo e no Roxo, meu. E o terceiro vem o São Paulo. E o terceiro vem o São Paulo e aí, na divisão dos estados, né? Aqui tem muito São Paulino mesmo. Então eu tava tentando lembrar outra cidade. Nordeste tem bastante flamenguista, né? No sul, no Paraná. Isso. Também tem bastante São Paulino. Também tem palmeirense também, bastante lá. Tô falando dos times de São Paulo, né? Certo. Mas é bacana, o São Paulo tá na terceira, ainda se mantém como a terceira maior torcida do Brasil. Legal, irmão. E hoje mostra, né? Dos últimos... Como um estádio, né? Que ficou um estádio raiz, vamos dizer assim, porque com as arenas, né? Com a Copa do Mundo. E o estádio se manteve como estádio mesmo. Por um beão tesão, já fui várias vezes. E ali o estádio cheio, onde cabem 70 mil pessoas. E a torcida vem sendo o décimo segundo jogador mesmo, né? A cada jogo 50, 60 mil pessoas. Aí eu moro bem em frente ao estádio. Então é verdade. É verdade. E eu sinto bem ali. Pulsa mesmo ali. É bem bacana. Legal. Bro, vamos lá. Você veio aqui pra Campo Grande. Tá todo mundo esperando. Pô, Cauê, você vai falar com o Henry? A gente faz muito caos, né? A gente fala muito com as pessoas lá em São Paulo. Não, ele veio pra Campo Grande com uma missão especial. Certo? Pra que você veio pra cá, irmão? Primeiro, a gente veio revisitar a cidade, né? Que fazia tempo que eu não vinha pra cá. E um motivo especial pra falar da nossa clínica que a gente tá abrindo aqui, da Estética e Caveira no Shopping Campo Grande. E pra eu, como gosto muito de falar de Estética, de Cosméticos, de como que a gente pode passar, como figura pública, passar... Especialmente pro público masculino, que o homem tem que se cuidar. Bacana, né? Que legal você falar isso. Não só nas clínicas de Estética, mas como você ir numa farmácia procurar os seus produtos específicos pro homem. Bacana. E não ter vergonha disso, né? Você se considera um cara muito vaidoso, hein? Eu no limite. No limite do que tem que ser. Eu falo pra minha médica, pro meu médico que cuida de mim, eu falo assim, eu quero ter a minha idade saudável. Então eu tenho 44 anos, eu quero estar com 44 anos saudável. Ah, você parece 35 anos. Não, eu não considero nem elogio. Ah, você parece mais novo. Não, eu não quero parecer mais novo, nem mais velho. Eu quero parecer com a minha idade saudável. Bem. Porque cada idade faz parte de uma época da sua vida, assim. Então, como pergunta, qual o personagem que você mais gosta? Não tem. Não tem. Cada idade você fez, mas é uma pergunta chata, essa é difícil você responder. Qual que é o personagem que você mais gosta? Naquela época que você fez aquele, você gostava mais daquele. Sim, é igual. Você pergunta, mas eu resumo rapidinho essa pergunta, você fala, eu tenho dois filhos, qual filho você gosta mais? São diferentes. Você ama igual. Deixa eu dar um chute aí. Botox? Harmonização, alguma coisa? E aí, ó. E aí? É toita, toita. Visita à clínica, né? É bem assim, é bem assim, Cauê. Vai com calma. Ô, Cauê, tá bom. Mas enfim. Deixa eu só... Quando é bem feito, né? Quando a coisa tá bonita, bem feita, você dificilmente você identifica, né? É. Você só, você fala, nossa, essa mulher tá bonita, esse cara tá legal, tá bonita, tá. Alguma coisa tá bom. Quando exagera, quando faz torto, aí que você fala, aí... Aí você bate o riso e falo. Errou e derrapou na curva. Não, meu irmão, tô falando que eu sou buco matricilio, eu faço, entendeu? Não é porque, mas tá, tá, tá bem, tá bem. Não, botox, essas coisas assim, é fácil, eu acho que tem que fazer. Eu fui entendendo também. Do processo. Do processo e a importância de se fazer. Existem preenchedores e existem estimuladores de colágeno e por aí vai, né? Exatamente. Correto. Vamos falar um pouquinho da clínica. Ela vai se localizar no shopping Campo Grande, né? No segundo piso, pelo que eu vi. Você tá vindo fazer a inauguração dessa clínica. Exatamente. Estética? Estética e KV. Estética e KV. Vão ter procedimentos masculinos e femininos. Sim, pra todo mundo. Então, toda essa parte de harmonização facial, rejuvelecimento facial, acompanhamento, isso tudo vai estar disponível lá. Vai estar disponível lá. Depilação, né? Depilação. A parte do botox, que a gente falou. E amanhã eu quero você lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos prestigiar. Quero ver. A gente gosta bastante. O nosso quadro, Henrique, ele é importante. A gente foca muito na autoestima masculina. Isso. Tanto na feminina, quanto na qualidade de vida, entendeu? Então, sempre que tem essas coisas aqui, eu faço questão de estar presente justamente pra disseminar esse tipo de informação. Porque é legal quando você fala, né? O que você fala pra uma pessoa, quando eu falo dos cosméticos, né? Eu sempre busco inovação. Eu mesmo vou atrás, eu pergunto pros meus médicos, né? E eu hoje também tenho uma farmácia de manipulação. E eu falo assim, então é específico pra você. Sempre com... E é muito importante dizer um médico de confiança. Sempre na retaguarda pra te indicar, né? Porque a gente sabe... Se você fizer alguma coisa fora da curva ali, vai te fazer mal, é perigoso. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Então, quando a gente fala... Eu escuto muito dizer... Já escuto. E quando eu comecei a curçar um tempo atrás, eu falo assim, pô, vamos fazer isso aqui. Porque um dia eu vou escutar de um cara chegar pra mim e ele fala, pô, hoje eu me cuido. Melhorei minha vida. Hoje eu olho no espelho, eu vou trabalhar melhor. Eu me sinto melhor pra ir passear com meus filhos ou pra ir namorar. Ser acasado, me sinto melhor com a minha esposa. Né? E isso vem do cara se olhar no espelho e sentir melhorar o amor. Porque todo mundo tem, né, cara? Não adianta você falar assim, ah, eu não me cuido mesmo, não passo protetor. Foi o tempo. Foi o tempo. Mas mesmo assim, sabia que eu acho que era um... Eu não sei como é que eu vou dizer. É um paradigma. É um paradigma, com certeza, quebrar esse paradigma, né? Mas, cara, eu já escutei desse tempo, todo que eu venho fazendo pesquisa. Já tem uns quatro anos que a gente vem fazendo pesquisa a fundo mesmo. Coisas que eu... Que vale a pena destacar. Por exemplo, tem um cara lá na Paulistânia, que é uma cidade de 800 habitantes. Tá. No Paraná. A gente conversando sobre isso, sobre cosméticos e tal, a neta de um senhor lá veio falar comigo, eu falei assim, o meu avô, ele pergunta muito sobre creme pra área dos olhos. Aí, como é que é, eu falei, vai ser muito interessante, porque no máximo que você espera, né, do cara ali rústico, lá do interior, né, que o cara tá na roça mesmo, na luz, ele pediria um protetor solar, eu esperaria, né? E olha que eu tô acostumado com a coisa do cosméticos. Ele pediu uma coisa específica para a área dos olhos. Chamou a sua atenção. Chama porque ele deve olhar no espelho, deve ter certeza, ele fala assim, me incomoda isso. Então, você vê que é a quebra do paradigma mesmo. Nessa quebra do paradigma, você falou que você tá com essa empresa de cosméticos, dá pra perceber que é um cara que quer mesmo quebrar esse paradigma, trabalha com isso. Por que que você começou a investir nisso? O que que levou o Henrique Castelli, o ator Henrique Castelli, o sagrado, aí, como é que eu posso colocar isso? Aí, pro empreendimento de cosméticos. Então, Caio, muita coisa, né? Porque, primeiro, acho que o Faustão lá, um tempo atrás, me falou assim, todo mundo falava que o Faustão tinha tudo, né? Que ele era dono de tudo, que o restaurante era sócio, a veterinária era sócio, tudo era sócio, ele era sócio. Ele não era sócio de nada. Porque você tem que falar a verdade. Hoje em dia, cada vez mais, com as redes sociais, não tem mais espaço. É igual o time bobo no futebol, não tem mais time bobo, né? Então, você tem que falar a verdade, as coisas que você gosta, você tem que passar o que você gosta. Eu falo muito de água também. Uma coisa que eu não trabalho, mas da importância de você se hidratar. A água mudou a minha vida, mudou completamente. É de 12 anos que eu tomo todos os dias meus 2 litros de água. Passou uma locomotiva ali, mas nós vamos falar de novo. Vamos voltar, que passou? Vamos voltar, que moto que é essa? Não, isso é aquela 10RD, né? Deve ser uma 10RD. É barulhento, barulhento. Está furado, mas está bom. E daí está falando de água, a importância da água na vida da gente. A água mudou completamente a minha vida, curou minha dona lombar, esofagite, melhorou minha pele. Enfim, acredite se quiser. Então, a gente tem que falar a verdade. Então, eu sempre busquei isso, da parte de cosméticos. É uma coisa minha. E aí, com a pandemia, ela acentuou. Eu falei, vamos focar agora nisso, da parte da estética, porque eu sempre quis entender e procurar, eu sou curioso. Eu quero falar, que tratamento é esse? Entendi. Na pandemia, então, sempre... Aí, na pandemia, eu falei, vamos fazer isso como empreendedor. Legal. Não mais como o Henry... Entendi, entendi. Perfeitamente. Usando aquilo. Então, o que eu posso... Eu estava falando do Faustão porque as pessoas querem fazer de tudo hoje em dia. Então, o cara quer empreender, mas ele sai atirando para tudo de qualquer lado. Ele quer fazer tudo. Não vai conseguir. Porque, que eu repito, tem que fazer com amor e com verdade. Quando você faz com verdade, você não tem como dar errado. Porque é uma coisa que eu faço para mim. E a maior recompensa vai ser uma pessoa dizer assim, ó, aquilo que você falou, eu trouxe para a minha vida. Busquei, fiz... E trouxe para a minha vida. Porque você está falando com amor, com dedicação. Então, a estética, cosméticos, tudo faz parte da minha vida. Eu manipulado também. Eu acredito que aquilo é muito específico para você. É legal você falar, com carinho o que é feito. Porque é feito para você, né? O médico chegou e disse... Fez o acompanhamento, você fez o seu exame, viu o que você precisa. Não, você fez o seu exame, você precisa disso aqui, isso melhora a sua vida. Enfim. Você vê que é isso também, sou dono de loja de suplementação. Eu gosto de cuidar dessas coisas. Exatamente. Que bom que você pense assim, meu irmão. Henrique, se deixasse aqui, bicho, eu ia ficar falando com você aqui umas duas, três horas. Não, vamos embora. Tem que ser um cara bacana, mas eu vou te liberar e agradecer aí esse nosso bate-papo, cara. Estou muito feliz que você veio na nossa cidade. Espero que você venha mais vezes, tá? Vou lá com vocês amanhã. Vamos, por favor. Conhecer o empreendimento de vocês. Irmão, deixa um recado aí para o... Junto com você aqui, obrigado pela sua atenção aqui, pelo carinho de você receber, vir me entrevistar aqui. E o recado é esse, cara. Junto com o Cauê aqui, a gente dizer que vocês, homens, têm que se cuidar nas clínicas de estética, no cosmético, que eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai melhorar em todos os sentidos. Acredita em mim. Beba muita água e use protetor solar. Exato isso. Começa no básico, que é mais fácil. Depois a gente vai melhorando. Vamos colorindo. Meu irmão, obrigado, viu? Abraço. Satisfação. Obrigado demais. A você que nos acompanha. Até semana que vem. Até.